Você sabe o que é parto humanizado? Oi pessoal, eu sou a doutora Beatriz Barbosa, ginecologista obstetra e estou aqui então para a gente bater um papo sobre parto humanizado, esclarecer as dúvidas e tentar entender exatamente o que é isso. A humanização do parto tem sido um assunto muito, muito, muito frequente nas rodas de conversa das mulheres, nos grupos de maternidade das escolas, nas reportagens tanto de jornais, da TV e também tem sido um assunto muito mais comum para gente no meio médico. A humanização do parto vai muito além de simplesmente ganhar bebê em casa, de ter um nascimento na boneira, de ter neném sem ter anestesia, na verdade é um processo muito maior com a intenção de resgatar, de trazer de volta o protagonismo do parto para as mãos da mulher e fazer todos que estão junto com a paciente entender que se trata de um processo então fisiológico, natural e que é inerente a todas as fêmeas saber parir e que vai caber a equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando essa paciente, observar todos os fenômenos então aí relacionados ao trabalho de parto, observar com atenção, garantir segurança então para essa mãe e para esse bebê e intervir o mínimo possível e isso independe então de estar em casa ou no ambiente hospitalar. Durante o trabalho de parto é óbvio que é preconizado que a paciente esteja acompanhada com alguém da sua confiança, então pode ser o companheiro, o marido, uma amiga, alguém que vai deixá-la segura para estar dando forças a ela ali naquele momento então durante o trabalho de parto e o nascimento do bebê. Além disso é preciso que a paciente esteja segura em relação à escolha da equipe que ela fez para estar junto dela nessa jornada, porque isso certamente é determinante entre ter um parto convencional, tradicional ou verdadeiramente humanizado. Tendo tudo isso já sido posto e colocado e a equipe já sabendo para onde ela vai ter que se dirigir, se vai ser para um parto então domiciliar ou para um parto hospitalar e também já tendo sido definido qual é o acompanhante que vai estar junto com a parturiente durante todo esse processo do trabalho de parto e do nascimento, cabe a nós ainda oferecer analgesia à paciente se isso for do desejo dela. Outra coisa que a gente precisa relembrar é que não tem sido feita aquele cortezinho, a epigiotomia, aquele corte na vagina para favorecer a saída do bebê e isso não é mais feito rotineiramente. Logo que o bebê nasce, a gente já entrega o bebê ao colo materno, fazendo com que aconteça aquele contato precoce pele a pele. O clampeamento, a ligadura e a secção do cordão umbilical também tem sido feito mais tardiamente a fim de oferecer um aporte maior de sangue para esse recém-nascido e também a gente estimula a sucção e apoia o aleitamento materno ainda na primeira hora de vida, ainda na sala de parto. Além de tudo isso, também a gente preconiza musicoterapia, aromoterapia, silêncio da equipe durante todo esse processo, mostrando então respeito com essa família e com esse bebezinho que está chegando. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas então em relação ao parto humanizado e fico à disposição de vocês para a gente continuar o assunto então aí pelas redes sociais, tá bem? Até a próxima!